Algum problema, irmão? Gostou de mim? Aí, o cara tá aqui, camisa verde. Tá na descrição pra quem, irmão? Aí, pode chegar. Pode chegar. Ah, te achei, né? O que foi, irmão? Tá curtindo a barra aqui, né, rapaz? E aí, pô? Pagar o patrão você não quer não, né, rapaz? E aí, tá me esplanando, rapaz? Pô, tomando uísque. Né, Red Bull. Aqui, rapaz. A gente não falando que ia achar você, rapaz? Tá querendo o que aqui, rapaz? Fica na tua, rapaz. A hora dessa, rapaz. Pera aí. Aí, patrão. O cara tá aqui, ó. Cheio ele aqui na barra aqui, patrão. Isso aí. Pera aí, pô. Olha lá. Se liga ali só. Vamos pegar ele. Vamos pegar. Aí, isso. Já era. Pega assim. Pega. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? O amigo falou que ele tava malhando. Tava aqui malhando, entendeu? É, pô. Bermudinha creme, camisa verde. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Posso executar a missão, chefe? Caraca, olha lá. Olha lá, fala pela gigante. Fala, olha lá, ele correndo. Fala, olha lá, gigantinho. Fala, gigantinho. Vamos lá atrás dele, vamos lá atrás dele, gigantinho. Vamos lá atrás dele, gigantinho. Vamos lá. Cadê ele? Fala, mano. Chega aí, mano. Epa. Chega aí, irmão. É zoeira, pô. Zoeira, zoeira, irmão. Relaxa. Atividade, gigantinho. Atividade, gigantinho. Atividade, hein, Fábio. Atividade. Zoeira, irmão, zoeira. Olha o câmera filmando você lá embaixo, lá, irmão. Calma aí. Zoeira, você é zoeira? Foi mal, foi mal. Olha o câmera filmando lá. Dá uma olhada. Zoeira, parceiro. Foi mal, irmão. Posso ou não? Tá onde? Posso botar a tua imagem? Pode botar. Posso mesmo? Pode. Demorou aí, irmão, parceiro. Agora eu tô com segurança, parceiro. Esquece. Pode toda hora por ali, né, rapaz? Tá ligado? Mas aí, tamo aí pra resolver, né? A gente tá pra resolver, né? Isso aí. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade. Feliz ano novo, chefe. Cheguei aqui o parceiro, tá ligado? Né? Então, chegou aí o parceiro aqui. O camarada tá aqui. Tá aqui, de bonézinho preto. Óculos aqui, óculos de playboy, tá ligado? Tênisinho da Adidas. Relojão, maneiro. Falou qual foi, dá pra ver que ele é meio brabo, tá ligado? Dá pra ver que ele é meio brabo. Então, deixa eu dar uma afastada. Tá ligado? Tá ligado? E olha lá. E olha lá. É mole? Então, chefe, tá cheio de bronca. Ele é broncudo, broncudo. Mas tá ligado que não tem esse problema. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Posso executar a missão? Chega aí, mano. Alô, mano. Chama aí. Foi pra caralho. Chega aí, rapaz. Chega aí, irmão. Chega aí. Chega aí, mano. Atividade, atividade, irmão. Atividade. Câmera-mã filmando lá. Tem um câmera lá filmando, mano. Tô formado aqui. Dá ruim, cara. Foi mal, foi mal. Tô formado aqui. Trinca-se não, cara. Tô mal. Tô vendo a câmera, ele se consegue ver. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vai passar aqui e retirar ele. Gosto é brabo. Gosto é doido. Tô mal, mano. O que foi? Melhor no caso de que é? Quem é você, rapaz? Eu te dou uma prancha, né, rapaz? Aí. Tá aqui. Camisa preta. De bermuda, chinelo de dedo. Boné preto. Pode vir. Não, mas tem medo de ninguém, não. Então já é, pô. Vamos resolver esse problema aí agora, aí, rapaz. Amorou, né? Agora é pra valer, agora, aqui. Vai ser mais quem tu quiser. Já é? Então você vai ver, então, rapaz. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né, chefe? O amigo já chegou aqui, o parceirinho, tá ligado? Ele tá aqui na maior discussão braba aqui com o presente aí que eu vou dar pro senhor, tá ligado? Chinelinho preto. Camisa da Nike. Camisa da Nike, chefe. É, é. Bermuda toda desfiadinha. Posso executar a missão, chefe? Olha aí, gigantinho. Chega aí. Aqui. Chinelo pra nós. Já pode vender. Alô? Chega aí, irmão. Arrumou o chinelo. Já pode pegar o chinelo pra tu. Bota aqui no canto aqui o chinelo. O cara correu pra caraca, mano. Correu pra caramba. Chega aí, irmão. Chega aí, parceiro. Relaxa, zoeira. Relaxa, irmão. Vamos executar a missão, chefe? Relaxa, relaxa, irmão. Olha o câmera te filmando lá embaixo, lá. Porra, que isso, irmão? Não faz isso não, rir, gente. Fiquei com medo mesmo, pô. Fiquei com medo de tu, pô. Posso executar? Posso botar tua imagem no vídeo? Pode sim, pô. Qual é o seu nome, irmão? Marcelo. Marcelo liberou a imagem, Fabio. Valeu, irmão. Mal aí, parceiro. Que lua é essa, né? Esquece. Família, né não? Família. Família, olha pra ele. Família. Isso aí. Ah, não te achei, né? O que foi, irmão? Tá curtindo aqui a barra aqui, né, rapaz? E aí, pô? Tô curtindo o meu dinheiro. Pagar o patrão você não quer não, né, rapaz? E aí, tá me esplanando, rapaz? Pô, tomando whisky, né? Redbull. Aqui, rapaz. A gente não falando que ia achar você, rapaz? Tá querendo o que aqui, rapaz? Fica na tua, rapaz. A hora dessa, rapaz. Pera aí. Aí, patrão. O cara tá aqui, ó. Cheio ele aqui na barra aqui, patrão. Como é que vai ser isso? Pode chegar aqui. Eu vou segurar ele aqui até o senhor chegar aí. Poxa, o cara bebendo whisky, fazendo bagunça aqui. Eu não falei pro senhor que eu ia achar esse cara? Chega aí, chefe. Chega aí. Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Tranquilidade, né, chefe? Acabei de chegar aqui agora. Tranquilidade. Tranquilidade. Então, camisinha do Flamengo, bebendo aqui, tirando uma onda, né? Pagar o senhor ele não quer. Pagar o senhor ele não quer, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar a missão? Caraca, não gosta nem de correr. Chama ele, gente. Chama ele, gente. Chama ele, gente. Bora aí. Chega aí, mano. Chega aí, irmão. Chega aí, irmão. Chega aí, mano. Chega aí. É zoeira, irmão. Vamos gravar no vídeo ali, zoeira. Zoeira. Foi mal, irmão. Foi mal aí. Foi mal zoeira. Tá brigando teu whiskyzinho aí? Botou mó bronca, né? Olha o câmera te filmando lá embaixo, lá, ó. Posso botar tua imagem no vídeo? Pode, mano. Qual é o seu nome? Meu nome é João. Valeu, João. Posso botar as mais? Pode, pode sim. Tranquilão? Perta a mão do amigo aí, ó. Valeu, tamo junto, baixinho. Pô, não faz mais isso, não. Tira. Tirando mó onda, né? Tá de whisky aí, irmão. Deixa o exercício tá bom, né? Bebe. Algum problema, irmão? Gostou de mim? Gostou de mim? Essa bagunça tem que acabar, rapaz. Acabar. O cara aqui, rapaz. Aqui, tirando onda, rapaz. Chega aí, rapaz. Pode chamar quem tu quiser, irmão. Já viu teu tamanho? Já é. É a parada. Vai ver, rapaz. Vou ver o quê? Fala aí, chefe. Beleza? Tranquilidade? Vai ver, rapaz. Tranquilidade, né, chefe? Tá aqui, aqui, ó. O parceiro chegou aqui. Me deu a descrição dele. É o grandão? É o grandão, né? É. Bonézinho preto. Tênis preto. Camisa verde. Do jacaré. Então, chefe, a pergunta que eu te faço é a seguinte, chefe. Posso executar a missão? Caraca, mano. Caraca, ó. Gigantinho que fez com o cara, gigantinho. Olha o que tu fez com o cara, gigantinho. Vai lá, gente. Somo o cara. Com a ar lá, chamo o cara, mano. Vamos lá, rapaz. Chega aí, mano. Chega aí, rapaz. Chega aí, irmão. Chega aí, pô. Na moral, chega aí. Chega aí, pô. Relaxa, parceiro. Vamos embora, filho de novo. Relaxa. Isso aí, tá ligado. Pô, parceirão aqui. Relaxa, parceiro. É, irmão. Olha, câmera ali, ó. Filmando você ali, ó. Se lê, olha só. Relaxa. Olha o câmera que te filmando ali. Olha o câmera que te filmando. Dá uma olhadinha pra cá. Calma aí, irmão. Você tá nervoso. Olha pro câmera lá te filmando. Olha lá pro câmera lá te filmando, parceiro. É zoeiro. Pô, tu ficou com medo dele? Ficou com medo dele. Posso botar a tarmada no vídeo, irmão? Posso botar a tarmada no vídeo? Pode sim, pode sim. Pode sim, pode sim. Pode sim, pode sim. Pode sim, pode sim. João, João. Posso mesmo, João? Pode, pode. Na moral mesmo? Aí. Aperta a mão do meu parceiro aqui, ó. Mini torito, gigantão. Aí, ó. E aí, ó, pai. Obrigado aí. Pai, qual é o seu nome? João. João. Liberado, pai. É, Dublezinho. Fala aí com a galera aí, Dublezinho. Então, galera, beleza? Então, eu sou o Dublezinho. Tô aí pra ajudar aí o Dublezinho. Tamo junto aí. E nada de frangolina, hein? Braço de capa de vassoura, hein? Beleza, galera? Dublezinho aqui.